Amadas e amados aqui do canal, começando mais um vídeo aqui pra vocês. E hoje vou atualizar como que está ficando aqui a reforma da cozinha. Quem está acompanhando aqui o canal, tá vendo aí todo o passo a passo. Desde o início que a gente mudou aqui pra essa casa, então a gente tá compartilhando várias dicas aí com vocês. Eu falo pra vocês que tá dando bastante trabalho. Essa semana a gente ficou aqui na poeira total em casa, né, porque mexer com parte da cozinha não é fácil, gente. Foi poeira pra tudo que é lado, mas tudo por um bom motivo, né, pra gente ter uma casa maior, uma casa mais confortável. E o que eu acho mais legal, assim, desse trabalho, dessa experiência que eu sempre compartilho aqui com vocês, é poder me identificar com várias pessoas que também estão passando pela mesma situação que a gente. E eu acho muito legal essa troca de experiência também. Então eu vou mostrar pra vocês aí como que foi essa semana e como que a gente tá lidando aqui, né, com essa situação antes da cozinha ficar pronta. E aproveitando pra tirar a dúvida de muitas meninas que perguntaram o que eu tava fazendo no meu cabelo, o que elas acharam no meu cabelo diferente. Então como eu falei pra vocês, tem um vídeo aqui no canal que eu expliquei que eu tô tomando uma medicação muito forte pra tratamento da acne, e aí eu tô cuidando bastante do meu cabelo com óleo de coco, gente. É a única coisa, assim, que eu tô passando de diferente. E aí ontem eu passei, ó, eu fiz a hidratação com óleo de coco, ele fica bem hidratado, bem bonito, assim, as pontas, né, que ele fica bem ressecado por conta dessa medicação. E é isso, gente, o segredo é óleo de coco, tá? Passa óleo de coco aí no seu cabelo, pelo menos assim, de 15 em 15 dias, que aí você vai ver que ele fica bem bonito também. Uma outra coisa também que eu gosto de passar no meu cabelo é Bepantol líquido, ajuda bastante com a hidratação, principalmente pra quem tá com o cabelo muito ressecado, as pontas também ficam sempre mais hidratadas. Inclusive aqui no canal já tem uma receitinha caseira que eu sempre faço no meu cabelo, eu vou deixar o card aqui acima pra vocês, tá bom? Gente, deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó, o meu jardim, como que tá ficando. Coloquei aqui essa plantinha, que eu trouxe lá da casa do meu irmão, ela se adaptou super bem, tem suculenta ali atrás, tem mais plantinhas aqui no chão, a babosa aqui tá enorme, coloquei todas as suculentas aqui também, ó. Da minha espadinha. Aí eu aproveitei esse filtro de barro e coloquei suculentas dentro também. Ficou bem legal. E aqui do lado eu coloquei a dracena, que ela cresceu bastante. Ali o terrário. E aqui tem esse pé de limão siciliano. E ali alguns cactos. E você, o que você tá fazendo aí em cima? Ah? Ei? O que você tá fazendo aí em cima? Fala pra mim. Você tá procurando os passarinhos aí? É? Cadê os passarinhos? Ela fica aqui só de olho nos passarinhos, nas borboletas, que ela adora brincar com borboleta. Gente, continua aqui a reforma da cozinha. Se vocês soubessem como que tá sendo difícil fazer essa reforma morando aqui na casa, né? Por causa da poeira. Meu olho essa semana até ficou um pouco inchado, por conta do pó, né? Mas, graças a Deus, tá indo rápido e daqui a pouco a gente consegue terminar. E ontem o Sandu ficou fazendo aqui, ó, esse quadro dessa parte. Aí aqui ele já começou a tirar a cerâmica, gente. Aqui o revestimento da parede. Porque, você já viu aquele ditado, né? Não se coloca remendo novo em tecido velho? Pois é. A gente até procurou a cerâmica e o piso aqui, igual, aqui da cozinha. Mas não encontramos, por ser construtora. E na hora que a gente foi ver, não ia ficar legal. Então, a gente decidiu tirar todo o revestimento da parede. Ainda não encontrei o revestimento que eu tava procurando. Aqui na cidade que eu moro, não tem. Então, a gente vai fazer o quê? Vamos tirar aqui. Eu tô ajudando o Sandu. Ele vai tirar aqui. A gente vai passar a massa corrida. Vai anivelar essa parede. Futuramente, a gente vai ver aí se a gente encontra o revestimento que a gente quer. Tchau, tchau, tchau. Gente, Sandu começou a fazer aqui a correção dessa parede. Porque a gente vai deixar ela sem revestimento, né? E ele preparou aqui... O que que é, Sandu? Isso aqui é a argamassa. Tá passando aqui a argamassa? Isso, eu passo a argamassa, desempenho, deixo lisinha, depois eu venho e passo a massa corrida. Isso. E eu vou mostrar pra vocês que ele tá fazendo isso aqui dentro de casa. A massa ele preparou aqui, ó. Porque lá fora tá uma chuva daquelas. E olha só, gente, a chuva que tá aqui. E aqui, quando começa a chover, não é aquela chuvinha assim leve não, sabe? É tempestade mesmo. Aquele vento forte que a gente fica aqui dentro, todo mundo um pouco assustado. Aqui no interior é assim, né? No interior de São Paulo a chuva vem... Quando ela vem, ela vem muito forte. Porque aqui o campo lá na frente ali é muito aberto, né? Mas aí depois que passa a chuva, refresca bastante. Porque aqui é muito calor. Então acho que é por isso que ela vem assim, né? Com bastante força a chuva. E aí vocês me perguntam sobre a poeira aqui em casa na reforma. Gente, vocês conseguem ver já pela situação aqui da minha plantinha, né? Então realmente fazer reforma morando na casa é isso daqui, gente. É a realidade. Mas nada que depois aí de uma faxina pós-obra não resolva, né? Gente, agora a pausa aqui para o almoço. E olha só, hoje temos sobrecoxa de frango assada. Ficou uma delícia. Com batata doce. Arrozinho aqui, ó. Fresquinho, que eu acabei de fazer. E também aqui, ó. Feijão com linguiça calabresa. Porque a gente já estava cansado de comer marmita, gente. Eu falei pro Sando, coloca o fogão aqui de lado que eu vou fazendo almoço quando você tá aí na obra, né? Porque comida caseira não tem preço, né, gente? É muito bom. Pronto, gente. Então o Sando já assentou aqui a cerâmica nessa parte. Só como eu falei pra vocês, essa parte aqui vai ficar sem revestimento. E agora falta rejuntar aqui. E pronto, né? Depois passa a massa corrida. Aí quando tiver a parte assim finalizando, passando massa corrida, essa semana vai instalar a pia também. A pia de granito que a gente vai colocar aqui, né? Aí eu gravo mais detalhes pra vocês. Então, como vocês viram, a cozinha ainda tá em reforma. A gente não terminou. Mas eu acho que a semana que vem já vai ficar pelo menos a pia instalada. Que vai chegar, né? A gente vai fazer vídeo aqui no canal falando o quanto que foi, o orçamento, como que vai ser instalada a pia. Eu vou gravar tudo pra vocês. Então é isso, minhas amadas e amados. Vou ficando por aqui com vocês. Espero que tenham gostado aí desse vídeo. Não esqueça do seu joinha, tá bom? E se inscreva aqui no canal pra vocês acompanhar as novidades que vêm por aí. Vou ficando por aqui. Um super beijo e até o próximo vídeo.